Uou! Fala pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo meu, para quem não me conhece eu sou o Jaco e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma massa 4 queijos, uma receita fácil e muito, muito, muito gostosa. Gostaria de pedir também para quem não é inscrito no meu canal ainda, por favor se inscreva, deixa aquele like para me ajudar e ativa as notificações para o YouTube avisar você de quando eu postar um vídeo novo. Então, vamos começar a fazer essa receita deliciosa. Bom, vou colocar meu avental aqui. Esse avental eu trouxe do Museu do Pão, eu fui fazer um vídeo lá e eu trouxe de lá, olha que bacana. Então vamos lá, vamos começar a receita. Então vamos começar a nossa receita de hoje pessoal. Esse vídeo é um vídeo diferente que estou fazendo, estou mostrando um pouco dos meus dotes culinários para vocês e é muito lindo. Então agora pessoal, eu vou mostrar os ingredientes que precisa para essa massa aí. Seguinte, o que a gente vai precisar? Creme de leite, creme de leite fresco, pode ser aqueles de caixinha, botei aqui para ficar mais bonito e tal, mais bem apresentável para o nosso vídeo, que vocês merecem. Os queijos aqui, eu peguei o queijo gouda, esse aqui. O provolone, que não dá para faltar. Esse aqui é o queijo em fatiga, vocês compram aquele no mercado, bem tranquilo. E o parmesão, que é o queijo ralado. Leite, precisamos de leite, leite fresco aqui. Aí o leite não é o creme de leite, tá? Só o leite mesmo. Uma xícara e meia, eu acho que está bom para a receita, tá pessoal? Essa receita que eu vou fazer é para duas pessoas, então dá para duas porções, tá? E aqui é a massa, tá? Que eu vou usar, essa aqui é a penne, vocês podem usar a massa espaguete. A penne é aquela que tem um furinho no meio aqui, vocês estão vendo? Mas tem a espaguete, a canelone, pode ser o tortell também. É a massa que vocês escolherem, isso não tem regra, tá? Aqui eu estou usando um pacote de massa inteiro. Então agora a gente vai começar a fazer a massa. Antes eu vou tomar uma aguinha aqui, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês um pouco aqui da cozinha aqui de casa. Aqui a gente guarda os copos, pratos. Aí em cima alguns cristais, quando tem algum evento e tal. Minha mãe gosta de servir as pessoas e tal, quando ela bota os cristais dela. Aqui a gente tem as canecas. Tem dois tipos de caneca, a gente tem essa aqui e essa aqui. Essa aqui eu comprei, achei muito legal. Aí tem os bolsinhos ali para colocar, que nem eu coloquei um leite. Aqui tem os pratos para o café, pratinhos. Tem outros pratos aqui. Aqui tem mais umas xícaras menores, para quem não gosta de caneca. Aqui eu guardo o café, o papel do café. E é isso aí. Então, isso que eu queria mostrar para vocês, galera. Aqui em casa a gente adquiriu um filtro de água, olha. Muitas pessoas já tinham me dito que filtro de água era bom e eu achava frescura. E realmente faz toda a diferença. É isso aqui, olha. Esse filtro foi a melhor aquisição que a gente fez aqui em casa. Porque é o seguinte, olha. Coloco aqui. Aí aqui em cima. Aqui em cima tem as opções natural, fria, gelada. E aí troca o filtro. O filtro troca de seis em seis meses, mas é bem tranquilo para trocar. Aí você... Eu vou beber gelada, tá? Porque eu gosto de tomar geladinha, água. Olha só que maravilha. E ela sai geladinha, a água. E filtrada. Galera, é bom demais. Encheu aqui. Como eu falei para vocês, foi uma aquisição fantástica esse filtro aí. Ele é muito bom. É da Consul. Eu faço propaganda mesmo porque eu sou fã demais desse filtro. E a água geladinha. É bom. Demais, bom demais mesmo. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser adquirir. Porque realmente é top mesmo. Bom, vamos lá então. Vamos começar essa massa aí porque eu já estou com fome. Bom, agora vamos começar a receita. Vou pegar aqui uma colher. Agora eu vou colocar a massa então aqui no banheiro. Eu vou gostar de mais essa receita, pessoal. Comenta aí se vocês estão gostando do vídeo. Comenta aí para mim. Agora a gente... Vou pegar mais uma. Agora eu vou colocar o queijo. A gente fica. Olha, esse aqui é o Golda. Bota um pedaço. Não precisa ser pedaços pequenos, tá? Pode ser médio. Coloquei o queijo Golda. Agora vamos para o queijo Pro Romani. Agora o queijo em pedaços aqui. Esse plástico que eles colocam no queijo, galera, eu acho um saco. Não sei se vocês também não acham um saco de plástico aqui. Mas enfim, vamos lá. Vamos colocar então um pedaço de queijo em fatia. Esse queijo aqui é um queijo que você compra no mercado ali, né? É um queijo simples, só para realmente dar aquele melte na massa, sabe? Agora eu vou colocar o creme de leite. Agora vamos colocar o creme de leite. Aqui vocês podem misturar, tá, pessoal? Agora é o momento que vocês vão misturar a massa. Vocês podem ver a massa tá crua. Mas é assim mesmo, não se apagode. Uma pitadinha de sal para dar aquele... Senão vai ficar assim. O queijo já tem sal, tá, pessoal? Mas a gente coloca um salzinho para dar um temperinho. Ah, e outra coisa que eu acho interessante colocar é uma pimenta preta. Pimenta preta calabresa. Fica muito bom. Então eu vou colocar uma pitadinha. Não muito, tá? Porque essa pimenta, ela é preta, é aquela pimenta forte. A gente coloca um pouco só. Mexe de novo. E agora vamos colocar o leite. O leite. Eu falei, pessoal, é uma xícara e meia, mas eu tava vendo aqui, tem que cobrir, tá? A massa tem que ser coberta pelo leite. Então a bandeja tem que ficar, ó, a massa tem que ficar abaixo do leite, ó. Então eu medi por esse bowl aqui, deu dois bowls desse. Então eu acho que duas xícaras e meia, mais ou menos, tá bom. É que depende também da bandeja que você vai usar e da quantidade, né? Mas assim, ó, a massa tem que ficar imersa no leite. Agora, por último, a gente vai botar o queijo ralado, parmesão. Fica aquele queijinho gratinado em cima da massa. Então eu coloco em cima. Eu coloco em cima. Feito. Parece, não, parece batata palha, mas não é, tá? É queijo ralado. Então vamos lá, vamos lá no forno agora. Bom, agora, pessoal, eu vou ligar o forno. Vou colocar, vou ligar aqui, vou colocar uns 180 graus, tá bom? O tempo, eu vou colocar 40 minutinhos, tá? Eu acho que é um tempo bom. Eu esqueci de ligar o forno antes, mas é legal vocês deixarem preparando já o forno pra ele já estar aquecido. Então, você pega uns 10 minutinhos, aí você coloca uma massa dentro. Então agora, passou os 10 minutos, que eu deixei pré-aquecer no forno e vou colocar a massa aqui. Bom, então eu vou tomar o meu cafezinho aqui, enquanto a massa tá no forno. Ah, eu mudei a temperatura de 180 graus pra 210, tá, pessoal? Pra ficar mais aquecida a massa, pra ela cozinhar melhor também. Eu, na verdade, nunca tive esse hábito aí de cozinhar, tá? Mas depois que eu me tornei comissário, talvez muitos não saibam, mas eu era comissário de bordo. E eu acabei viajando pra muitos lugares, conhecendo muita coisa bacana. A culinária é de muitos países, de fora, né? Outros países, e não só de outros países. A culinária é aqui do próprio Brasil. Pô, se... Eu acho que o pessoal que já viajou pra outros lugares aqui no Brasil, ou até quem não viajou já deve ter ouvido falar que a culinária muda de estado pra estado. No Nordeste tem pratos maravilhosos, no Norte também aqueles peixes incríveis, temperos também maravilhosos. O sul muda muito também, a gastronomia. Então, cada estado também tem suas particularidades na culinária. E eu acabei tomando gosto pela culinária. No próprio avião, a gente tinha os pratos da classe executiva, até da classe econômica também. Cada ano, a empresa aérea que eu trabalhava, mudava o tema do cardápio. Então, teve um ano que foi pratos do Mediterrâneo. Todo ano mudava o menu da companhia aérea. E eu acabei aguçando muito o meu paladar, conhecendo a culinária desses lugares todos que eu conheci. Então, vamos esperar mais uns 30 minutinhos aí. São 40 minutos, tá? E já já, a gente vai pro gran finale, que é... Comer massa. Tá bom, pessoal. Agora vamos... Tá pronto aqui a receita. Olha só, ficou bem gratinado o queijo em cima. Olha que delícia. Hum... Eu botei... Eu liguei o dourador, tá? Olha isso. Hum... Chegou a hora de comer. Comer, comer, comer. Bom, chegou agora a hora de... A melhor parte, né, gente? Hum... Agora vamos... Olha só. Que delícia. Eu achei que ficou um pouco seco, tá, pessoal? E o que vocês podem fazer? Botar um azeitinho de oliva em cima. Olha só que delícia. Massa cozinhou bem. Olha só isso aqui. Aí, o que eu vou fazer? Servir. Vou colocar um azeitinho de oliva. Pra dar aquela... Eu gosto muito de azeite de oliva. E agora... É a melhor parte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tenho certeza que se vocês fizerem essa receita, vão adorar. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho